Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. No vídeo passado eu me estendi demais, eu já queria falar sobre fervura nele, mas hoje a gente vai continuar sobre a clarificação no processo de fervura. Vamos lá? A gente viu que a fervura é um processo muito importante no processo de clarificação porque nela acontece a coagulação, a desnaturação das proteínas. Então proteína é ruim, proteína e polifenol a gente tem na fervura, os dois são ruins. Por quê? A proteína eventualmente ela está ali solúvel, ela está de boa na água ali, mas com o tempo ela vai mudando, ela vai ficando insolúvel. Quando ela fica insolúvel, ela precipita, fica feia, dá turbidez e isso pode acontecer dentro da garrafa. Então a gente tem que usar técnicas para remover a proteína antes dela acontecer isso na garrafa. A gente tem uma coisa homogênea, uma coisa solúvel, e solúvel não dá para filtrar, pelo menos não por técnicas tradicionais, que pode ficar dessolúvel, que pode dessolubilizar dentro da garrafa. Então a gente tem que atacar, tem que ter recursos para atacar isso antes. O recurso é a fervura. Na fervura a gente ataca duas coisas, polifenol e proteína. Principalmente proteína. Primeira parte é a coagulação de proteína, a desnaturação. A gente destrói a estrutura terciária dela, ela fica insolúvel e a gente precipita ela por meio de deixar um tempinho ali a quente, até ela cair para o montinho lá embaixo do tanque de fervura, que se chama trube. E é isso, mas a gente vai ver hoje como maximizar isso e como a gente pode tirar o máximo proveito de remoção durante a fervura. Nos vídeos sobre a origem das partículas, a gente viu algumas técnicas que a gente pode utilizar na fervura. Como ferver mais. Ferver mais vai desnaturar mais e vai coagular mais. Só que hoje a gente vai usar agentes externos para melhorar essa coagulação e essa poculação. Eu sei que muita gente tem até preconceito de utilizar agentes externos, mas não tem o que fazer. A gente tem que recorrer. A gente tem técnicas e a gente pode recorrer a essas técnicas. E a gente tem que entender para que cada uma serve. Por exemplo, por que a gente não pode jogar gelatina aqui agora? O que a gelatina vai fazer? Então, existem compostos chaves específicos para cada uma dessas coisas. E quais são as coisas que a gente tem que remover? Proteína, polifenol e levedura. E para a fervura, basicamente convergiu no mundo um produto específico feito para clarificação na levedura. Que se chama... tem muitos nomes, né? Mas começou... Até para quem está na cerveja há mais tempo, talvez já tenha visto em alguma literatura brasileira ou americana. O tal do Irish Moss. Que é o Irish Moss, o musgo, a alga inglesa, irlandesa. Um pozinho ou uma pasta proveniente de algas marinhas que você joga nos 10 minutos finais da fervura. E ela vai ajudar a clarificar e clarificar bastante o seu mosto. E depois começaram a aparecer outros produtos, né? Por exemplo, o Whirl Flock. Muito comum, todo mundo conhece, acho que todo mundo já utilizou. Kik, não é tão comum no Brasil, mas é também um produto para clarificação de fervura. E tem uma série de outros produtos com nomes comerciais. Só que talvez o que ninguém fala é que tudo é a mesma coisa. Ou pelo menos níveis mais puros da mesma coisa. Tudo isso, todos esses compostos, desde o Irish Moss até o Whirl Flock, eles têm o mesmo princípio ativo. Que vem de uma alga, de algas vermelhas, na verdade, né? Tem espalhado por todo o mundo essas algas vermelhas. Mas de dentro dessa alga, eles tiram um polissacarídeum, que tem essa função de clarificação. E esse composto-chave se chama carragenina. Que tem um monte de, tem três formas basicamente. Mas uma é a mais utilizada para a cerveja, que é a carragenina K. Então, a diferença do Irish Moss, que é a alga moidinha ali, que tem carragenina no meio dela, para o Whirl Flock, que é a carragenina purificada. E algumas são até estabilizadas, colocado algum salzinho para dar uma efervescência lá, que particularmente eu não gosto, acho que é só ferro que tem o perfil mineral. Porque aí tem, sei lá, bicarbonato de sódio nesse suporte. Então, se você tiver uma carragenina purificada, para mim é a coisa mais legal possível para utilizar na clarificação. Todos os artigos que você pega, de cunho científico, basicamente falam dela como agente de clarificação. Posso deixar uns aqui nas descrições hoje para vocês darem uma olhada. Não é nosso objetivo aqui se aprofundar na bioquímica da coisa, mas o formato dessa carragenina é muito parecido com uma molécula de carboidrato, que se vocês estudam, vocês vejam um pouco mais a fundo, vocês sabem. Olha, um monte de moléculazinha de glicose ligada ao amido da cerveja. Só que é um pouquinho diferente, é um açúcar um pouquinho diferente, é sulfatado, tem uma moléculazinha de enxofre ocasionalmente, onde dá uma carga negativa. E é isso que é o importante nessa carragenina para a clarificação da cerveja. Porque o que acontece? Então, está aqui, olha ali o nosso OSO3 com uma carga negativa. Aquilo ali é muito importante para o processo de clarificação. Porque, vamos tentar entender como funciona. Isso aí funciona mais ou menos como um imã. Um imã, se a gente pegar polos opostos, eles se atraem, né? A mesma coisa com cargas opostas aqui. Se a gente pegar cargas opostas, elas se atraem. E a carga da proteína geralmente é positiva. A gente tem a proteína carregada positivamente. Então, a gente tem um imã com polo positivo e um monte de imã com polo positivo. Que são proteínas, proteínas, proteínas. Elas ficam separadas umas das outras, ficam interagindo ali com a água para ficar em solubilidade. Só que a gente pega a carragenina, ela tem um outro imã com polo negativo. É um polímero. Então, ela vai grudando, vai grudando, vai ficando uma molécula muito, muito, muito grande, muito pesada. E ela cai. Então, ela se liga na proteína por meio... Pelo menos, esse é o mecanismo mais aceito, né? Por meio da ação das cargas. Às vezes, as pessoas não sabem exatamente o que acontece. Então, eu falo, mecanismo mais aceito. Normalmente, as partículas fininhas, elas têm carga também. Então, além de ligar em proteína, ela se liga nas partículas insolúveis. Só que estão muito pequenas. Por exemplo, o restinho de casca de malte. Ela se liga também por meio do mesmo mecanismo na casca do malte. Então, ela pode arrastar outras coisas além da própria proteína. Então, ela arrasta proteína solúvel. Tornando ela insolúvel. E arrasta a casca do malte ou outras partículas insolúveis. Olha que legal. Ela faz duas coisas aí dentro. E nesse mundo, tudo está relacionado, né? Existe muita dependência do pH. Porque quanto mais baixo o pH do mosto, mais carregada eletricamente, positivamente, fica a proteína. Então, existe um pH ótimo, onde existe uma atuação ótima da carragenina para arrastar isso daí. Para arrastar a proteína para as partículas também. Só que, vamos dar uma olhada aqui. A gente não falou nada de polifenol ainda. A gente falou que ela arrasta a partícula e a gente falou que ela arrasta a proteína. E o polifenol? O que aconteceu com o polifenol nesse processo? Porque ele é importante também. Proteína da turbidez, polifenol da turbidez, partícula da turbidez e levedura da turbidez. Temos esses quatro pontos para atacar. O esquema é que ela até aumenta polifenol. Olha esse gráficozinho que interessante. A gente colocando aqui, dosagem de Ketofines, carragenina. E a gente começa ali com 470 ppm e 430 ppm de polifenol, em vermelho e em azul. A proteína vai caindo, vai caindo, vai caindo, conforme a gente adiciona esses agentes clarificantes. Porém, o polifenol vai aumentando até. Como que a gente vai aumentar polifenol? Então, onde vai surgir polifenol do nada? Não. O que acontece? Lembra? A gente falou disso na fervura. Que a proteína, ela se liga com o polifenol, formando o complexo proteína polifenol, que é insolúvel. E acaba saindo do mosto. Se a gente tirar muita proteína, não vai ter proteína para ligar com o complexo proteína polifenol. E não vai ter proteína para sair do mosto. Não vai ter polifenol para sair do mosto. Então, se a gente usar menos agente clarificante, a gente vai ter menos polifenol. Se a gente usar mais agente clarificante, a gente vai ter mais polifenol. Porque a gente vai ter tirado a proteína, que é responsável por tirar o polifenol. Entendeu? Mais ou menos. Mas, claro, o aumento é bastante sutil. E no vídeo que vem, quando a gente falar de fermentação, a gente vai falar sobre técnica de remover polifenol. Olha como tudo vai fazendo sentido. A gente tem, no vídeo passado, técnica de remoção de partícula. Nesse vídeo, técnica de remoção de partícula e proteína. No vídeo que vem, técnica de remoção de polifenol e de levedura. Atacando todos os lados possíveis. Basicamente, o vídeo hoje é para falar sobre carragenina e sobre sua dificuldade de utilizar. Porque, olha, talvez pode ter acontecido com vocês o que aconteceu comigo. Eu, já muito tempo atrás, usava o Urfloc. E falava, cara, isso aqui é uma merda, não faz nada. Prefiro usar cálcio que é melhor. Eu achava que se eu usasse cálcio, cálcio era agente clarificante. E ia clarificar o meu mosto muito melhor que o Urfloc. E ficava estranho quando eu usava os dois juntos. Mas era mais a ignorância minha do que falta de efeito do Urfloc mesmo. Porque, quando você vai lá no site do fabricante, olha o tanto de fatores que ele fala que influencia no efeito do Urfloc. Dosagem, tempo de adição, claridade do mosto, pH do mosto, variedade do malte, tipo do crowd break, grau de modificação do malte, gravidade do mosto, densidade do mosto, teor de polifenol, concentração de sais e temperatura do meshing. Desses, claro, que tem uns ou outros mais importantes. Fato é que se você entrar no site do fabricante ou do revendedor, ele vai te sugerir uma coisa bem absurda. Para você usar o Urfloc, por exemplo, na dose de 1 grama a 10 gramas para cada 100 litros. Isso é uma coisa muito, muito absurda. E se a gente usar demais é ruim, se a gente usar pouco é ruim. E olha a variação que a gente tem. É uma loucura isso. Porque não tem muito bem como definir. Porque ela defende de muitos fatores. Quantos fatores a gente falou? Dez fatores. Mas a gente pode indicar alguns principais. O pH da fervura é um deles. Porque o pH está diretamente correlacionado com a carga da proteína. E se a carga estiver errada, não vai acontecer o iminha grudar no outro iminha. Essa é a ideia geral do processo de transformação. Então, o pH ótimo, isso aí já é meio fixo. É por volta do 5.3. 5.0 a 5.5 seria o pH ótimo para grudar um no outro. Formar o complexo proteína e carragenina. Até ele ficar tão grande que ele fica insolúvel. Essa é uma das coisas principais a se preocupar. Então, pH. Anote aí. Se a gente pegar do vídeo passado as duas receitas. A feita com o Malt-6-Row. A gente vai ter que usar muito mais do que a feita com o Malt-2-Row. Por quê? O Malt-6-Row tem mais proteína. Para ter mais proteína, a gente tem que ter mais agente clarificante. Então, tem essa correlação. Talvez com os Malt-6-Row mais simples, a gente ficaria ali na casa do 1, 2 gramas para cada 100 litros. Talvez com o Malt-6-Row, a gente teria que ir lá para casa dos 8 a 10 gramas para cada 100 litros. Então, tem que pensar nessas coisas. Isso tem muita influência. E a quantidade de Malt tem o mesmo efeito. Uma com pouco Malt vai ter pouca proteína. Variedade do Malt também está muito correlacionada. Uma com muito Malt, muito proteico, vai ter muita proteína. Então, a gente eleva a quantidade de dosagem de agente clarificante. Então, o teor de proteína final, a gente vai correlacionar com o quanto utilizar. Porém, tem uma coisa. A gente não tem como definir qual é a quantidade certa. Não tem uma equação para isso. O fabricante diz que o ideal é você usar o mínimo possível para ter o máximo de clarificado possível. Deem uma olhada nessa imagem aqui agora. A linha em vermelho, a turbidez. A intensidade da turbidez. E a linha azul, o tamanho do sedimento. A intensidade das turbidez, é difícil da gente avaliar, mas o tamanho do sedimento é fácil. É só ver onde ficou no ensaio padrão. Então, se a gente começar ali com zero de adição de carragenina, zero ppm, a gente tem basicamente, não sei qual metodologia ele utilizou, mas a gente tem basicamente nada de decantado, nada de sedimentado. 10 ppm, a gente já tem um pouquinho de sedimentado. 20 ppm, vai aumentando. 30 vai aumentando. 40 vai aumentando. E, proporcionalmente, vai caindo a turbidez. A gente pode olhar ali, que em ordem a gente consegue ver uma claridade maior. Então, é feito esse tipo de ensaio para determinar para cada receita de cerveja, quanto é o ideal de usar. É trabalhoso, não é? A gente pode simplesmente ir mais ou menos, mas é muito, muito trabalhoso pensar nisso. E, eu deixo aqui, eu não vou nem falar sobre isso agora, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mostrando para vocês o efeito do Irish Moss, mas o site do fabricante deixa um procedimento para você testar. Como que é o procedimento? Deem uma olhada nessa figura. Você faz uma solução de 5% do produto, então, 5 gramas em 500 ml de água fervente, deixa ali, né, diluir. Você pega um pouco do teu mosto, separa esse mosto em alíquotas de 500 ml, e vai colocando 1 ml dessa solução que você fez inicial. Esse 1 ml de solução vai ter 10 ppm de carragenina. Então, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, deixa, né, decantar um pouquinho, anota a aparência inicial, faz a mistura ali, né, agita, 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 e coloca esses nossos tubos graduados na proveta, que seria o ideal. Talvez ninguém vai ter 5, 6, 7 provetas em casa, mas beleza. Anota a claridade inicial, como estava, tiro uma fotinha, que é melhor, né, deixa ele gelar, faz o cold break, e aí deixa ele decantar. Depois de 12 horas, você vê o efeito da clarificação, e você chega na tua dosagem ideal. Trabalhoso, né, mas a gente está falando aqui de conhecimentos avançados, de cerveja, então a gente não está aqui pela facilidade, a gente está aqui pela excelência. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, falando só da fervura, no vídeo que vem a gente vai falar, então, de como remover polifenol, muito importante, e como remover células. Espero que vocês estejam gostando, se vocês quiserem, a Arish Moss tem para comprar em qualquer lugar, o Urflock, o Urflock, na verdade, tem para comprar em qualquer lugar, utilizem, e o cálcio não substitui ele, tá? O cálcio decanta levedura, a Arish Moss decanta proteína. Até o vídeo que vem, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau!